Uma coleção de moedas foi criada especialmente para comemorar a Copa do Mundo. São nove modelos em materiais como ouro, prata e níquel. No lançamento que aconteceu em Brasília, teve até fila de colecionadores para garantir as novas moedas para coleção. Dizem que no Brasil o futebol é uma paixão. Sentimento que também faz a bola rolar em outros campos como a economia. É o caso das moedas lançadas pelo Banco Central em homenagem à Copa do Mundo. A série é formada por nove moedas. A de ouro ilustra o gol e a taça da Copa. As duas de prata mostram o mascote do Mundial e as 12 cidades sede. Já as seis de níquel trazem jogadas dos craques. Todo país que recebe Copa do Mundo costuma fazer uma emissão de séries. Então essas duas de prata, no nosso caso a do mascote é bastante comum, também as das cidades sede. A de ouro também. Eu acho que a grande novidade é a série de Copa do Níquel, que de fato é uma inovação, porque ela homenageia as principais jogadas do futebol. Então eu acho que inclusive tem um preço bastante acessível, que acho que vai permitir a maioria das pessoas que quiserem pode comprar. Os valores de face, aqueles que são cunhados na moeda, não correspondem ao seu custo real. A de ouro tem valor de face de 10 reais, mas está sendo vendida por 1.180. A de prata apresenta na face o valor de 5 reais, mas custa 190. E a de níquel, embora presente valor de 2 reais, pode ser comprada por 30 reais. Ao todo, nesta primeira tiragem, foram cunhadas 180 mil moedas. As moedas podem ser comercializadas, mas como o custo de cada uma delas é bem maior do que o valor de face, servem mais para os colecionadores. Estão sendo vendidas em 10 unidades do Banco Central e pela internet no site do Banco do Brasil. Como o número é restrito, foi só colocá-las à venda que uma fila se formou aqui em Brasília. É uma peça que vai se tornar rara, creio eu. Aí nós já estamos garantindo ela aqui. José de Nilson coleciona desde os 12 anos. Tem moedas de 90 países na coleção. Mas as da Copa do Mundo no Brasil têm um valor mais do que especial. As moedas comemorativas da Copa do Mundo, elas não são importantes só para o Brasil. Inclusive a cunhagem, ela certamente vai ser considerada pouca, porque os compradores, os colecionadores do mundo inteiro, que também apreciam o futebol, vão querer comprar essa série, especialmente por ser uma Copa do Mundo. E mais ainda, por ser uma Copa do Mundo no Brasil, que é o país que mais ganhou a Copa do Mundo e que é uma referência no futebol também. O Banco Central espera arrecadar 20 milhões de reais com a venda das 180 mil moedas.